Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mike e hoje estamos de volta para mais um episódio da série Siga Bem Caminhoneiro Seguinte gente, já peguei a carga aqui, beleza? Olha a carga, o bauzão da Seasa Tá, tá o nome da empresa aqui, a direita, Seasa Tô com a minha scanner na cor verde ainda, beleza? Boladona E seguinte, a gente no último episódio, chegamos aqui na cidade de Nova Iguaçu É a carga que eu consegui pegar, é com destino, até, nossa senhora, tá longe, viu? Até aqui em cima, Nova Friburgo Então vamos ter que passar essa Serra Cabulosa aqui, que se eu não me engano é a Serra de Não, eu falei errado, né? Teresópolis, né? Petrópolis, não Li só o Polis rapidinho aqui, eu falei Petrópolis, mas é Teresópolis Petrópolis tá aqui, tá perto Essa Serra aqui que é a Serra Cabulosa de Petrópolis Essa Serra aqui eu não conheço não A Serra de Petrópolis eu já passei na vida real uma vez Essa aqui eu não conheço não, então veremos time, o que é que vai dar certo O que é que vai dar certo não, né? Veremos o que é que vai dar Eu espero que dê certo Deixa eu ligar o farol, tá ligado? Bora seguir viagem Lembrando, estou com o GPS de voz ativado, beleza? Eu curti o GPS de voz Então mantém ele ativado ainda Só bora Mantenha-se à direita Beleza Vambora time, é logo aqui, ó Sai à direita Ok moça, a viagem está bem longa Eu vou mostrar pra vocês lá em cima Deixa eu ativar lá, ó São 227 quilômetros E pelo que eu estou vendo de combustível ali Eu vou ter que abastecer Vou ter que abastecer Então vou viajar com cuidado Vou viajar com cuidado Já vou desativar o GPS lá em cima também Que não precisa dele Vou ir com cuidado Porque eu vou ter que abastecer Tem que ficar esperto Então um pouco mais de meio tanque Um pouco mais de meio tanque só Não é muita coisa Então é isso Vamos acelerar Embrasado aqui, ó Um avião descendo lá na frente Linha vermelha Ok Vamos dirigir com cuidado Ficar esperto Quando aparecer um posto de combustível Porque eu vou precisar abastecer GPS virtual vai fazer falta agora Coloca ele Vambora Ficar aqui à direita O GPS no mapa Já mandou virar ali Ficar na piscina direita Vambora Ficar quietinho aqui E acelerando Acelerando Embrasado Pra tentar chegar lá depressa E galerinha Como sempre Se gostar do videozão Já chega deixando o likezão Beleza? Pra dar aquela moral aqui Pro mano My Kong Gameplayson Deixa o likezão Pra dar aquela fortalecida Se você é novo aqui no canal Muito obrigado Por sua presença Você é muito mais que bem-vindo Então já aproveite Se inscreva no canal Esqueça, tá à toa Mantenha-se à direita Não, aqui O que eu tô fazendo? Meu Deus do céu Fiquei bugado aqui Mas como eu dizia Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Você receber a notificação Beleza? E o que acontece gente? Eu tô percebendo ultimamente Tem muito inscrito Que tem a notificação ativada E o YouTube Não tá mandando a notificação Então sempre que puderem Cola aqui no canal Beleza? Eu tô postando os vídeos No horário mais ou menos De 14 horas da tarde Sempre que puder Colem aqui Porque o YouTube Tá trolando Pra vocês terem ideia A minha namorada Luana Ela é inscrita aqui no canal Marcou pra receber Todas as notificações Mantenha-se à esquerda Marcou tudo E não tá chegando A notificação pra ela Não sei porquê Então é isso gente Eu imagino Que talvez por conta disso Mantenha-se à esquerda Tá bom moça Eu imagino Que por conta disso A audiência no canal Tinha caído um pouco Por conta dessa Trollagem do YouTube Mas é isso gente Então peço Gentilmente Quem puder Falar no canal Mais ou menos Hora de 14 horas É quando eu tô soltando Os vídeos E é isso Então bora dale Concentrado na viagem Vou ficar mais à direita Aqui ó Não sei o que tem lá pra frente Vou ficar mais à direita Vou desativar lá em cima Também Sai fora Sai fora Retrovisor virtual Por enquanto não vai fazer falta E é isso Vamos ver Teresópolis Magécia Salvador À direita Eu tô indo sentido a Teresópolis Mantenha-se à direita Tô indo sentido a Teresópolis Não vou ficar quieto aqui né Exatamente Ah a placa salvando Teresópolis Vou virar aqui ó Teresópolis e Magé Mesma coisa Teresópolis e Magé Ficar quietinho Mantenha-se à direita Beleza Mantenha-se à direita Já vou pra faixa Mais à direita aqui também Eu tô vendo Que não tá vindo ninguém Nossa E é isso mesmo Tem que ficar na faixa Mais à direita Petrópolis Era na outra pista ali ó Teresópolis é nessa pista de cá Vambora Gente E o tempo tá fechado O céu tá muito escuro Aqui no jogo Possivelmente vai cair Uma tempestade Não sei O tempo não tá Aquele azul bonitinho Com o tempo aberto Olha como é que tá Tudo escuro É bem provável Que vai ter chuva pra nós aqui Eu espero que não tenha né Porque jogar com chuva é triste Mas parece que vai cair chuva Então vambora aqui já Embrasado Acelerando E aqui vocês estão ligados Eu sou motorista doido Vou acelerar com os dois pés No máximo que der Tentar alcançar o máximo Top speed possível E é nóis Só que pra dar aquela trollada Já tem um pedaço aqui né Pra poder pagar Já tem um pedaço Pra meter a faca na gente aqui ó Vamos ver qual vai ser O tamanho da facada Eu vou chutar Oitenta reais mais ou menos Vamos ver Ué Cobrou não Só agradece Ficaram com dó de mim gente Passei pelo da direita ali Que era o passeio sem parar Ficaram com dó de mim Não cobraram GG demais Teresópolis e Salvador São as pistas do meio Então é isso Tem que ficar nessa faixa aqui ainda Pra direita ali na frente É pra quem vai pra Salvador Parece que pela placa Eu acho que nós estamos chegando Na serra hein gente Vai tá renderizando Ali aos pouquinhos os morros ó Tá renderizando devagarzinho Os morros aqui E aí tamo chegando na serra Chegando na serra Vai ser a hora que a gente chora Infelizmente né O Eurotrack vai renderizando Por etapas Não vai tudo de uma vez só Eu acho que vocês já estão ligados E meu computador Não é o computador da NASA Pra renderizar tudo Na velocidade da luz Então é isso Vai renderizando devagarzinho E como eu imaginei gente É a serra mesmo Já colocaram aqueles morrinhos ali Pra gente já ficar Atividade Só que a serra aqui Tá a serra perfeita Duas pistas Atenção Curva perigosa Beleza Colocaram duas pistas Pra gente aqui ó Sonho do sonho Duas pistas subindo Duas pistas descendo Então é isso Só agradece Top no mundo Espero que permaneça Ah Retiro tudo que eu disse Retiro tudo que eu disse Só emagrece Nada disso agradece Ave Maria Na hora de subir a serra Reduziram a pista Mas pelo menos Pra nós aqui ó Ainda tem a terceira faixa Então volta tudo que eu disse Rebobina tudo Só agradece Volta tudo de novo Ave Maria Mas que indecisão também Cuidado 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 Que indecisão Não sei se é só agradece Não sei se é só emagrece Mas volta tudo Vamos ficar com Só agradece por enquanto Só emagrece Mas pra quem vier Desce não Pra quem não está subindo É só agradece Olha como é que a serra vai Olha como é que vai Meu amigo Tem que tomar cuidado Eu estou tomando Conta as duas pistas aqui Eu quero nem saber Quem tiver vindo lá atrás Que se cuide Perigosíssimo Tá vindo um carrinho Cuidado aí carrinho Cuidado aí Que está perigoso Subir isso aqui Perigoso pra Dedéu Cadê a câmera Nessa câmera Nossa senhora Nessa câmera aqui Eu estou lascado Nessa câmera aqui Eu estou lascado Olha o morulhão No motor pra lá que vai Não dá pra ver nada Meu amigo Subi na serra Ai 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 Quase encorcei No carinha ali Que perigo Quase encorcei Naquele doidinho ali Vamos ficar de câmera Interna mesmo Você está doido Essa serra aqui Está monstruosa Que susto Quando aquele carinha Passou ali Que susto Quase foi A pancada certeira Quase 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 Vamos ter que ir devagar Conte sobre o rio Soberbo Meu amigo Subindo a senda Tem um rio aqui Na serra Tem um rio mesmo Olha ele aí Vai descendo Morro abaixo ali Ave Maria Tem um rio mesmo Na parada Você está doido Essa serra aqui Insana Primeira vez Que eu passo aqui No Orochuk E vejo uma serra Que tem um rio Passando pela serra Animais silvestres Atravessando a pista Tem uma placa Visando ali ainda Pode ter algum animalzinho Atravessando aqui Pode ter cuidado Que loucura Cara Que loucura Olha isso Meu amigo Olha essas Paredes de pedra Aqui Cara Quando o pessoal Vai construir a rodovia Deve ter dado um trabalho Monstruoso Para quebrar esse monte De pedra Cuidado Cuidado aí Cuidado aí Que a gente está Andando perigo Aqui Que serra Tenebrosa Eu achando Que me livrando Da região sul Eu ia me livrar Desse monte de serra Não me livrei Foi nada Vocês estão ligados No começo da viagem Que a gente veio lá Da região sul do Brasil Era uma serra Atrás da outra E como é que eu estou De combustível Vou encostar aqui Gente Garota Não entendi Foi nada Vou encostar aqui Eu estou com meio tanque Estou com meio tanque De combustível Não vou Vou arriscar não Vou encostar Vou encher o tanque Para não ter perigo Vou encher o tanque Aqui já Estou com meio tanque Indo Vai saber O que vai dar Olha o preço 3,19 Chefia Por favor Enche até a topa É para agora Meu patrão Só aguardar um minutinho Que já já Seu tanque está cheio Bora Dá-lhe Bora Dá-lhe E ó Trezinha de 5 litros De diesel Só agradece Beleza Vamos embora Metendo marcha Metendo marcha Não vou arriscar Gente Não vou arriscar O consumo Está realista Vocês estão ligados Consumo de combustível Realista É que nós estamos Subindo serra Sem faltar combustível Subir na serra Não é tão morto Então já fiz a boa De uma vez Já abasteci Nossa Está vindo um caminhão Espera aí caminhão Espera aí que eu estou indo Está vindo devagarzinho Ai Só agradece Ainda bem que eu já achei O posto de combustível ali Eu já fiquei A atividade Estava com medo do combustível E é isso Já abasteci Já enchi tudo E é nóis Eu estou tentando procurar No painel ali Gente Onde fica o marcador De combustível No painel Eu não estou achando Não achei no painel Onde é que está O marcador de combustível Não estou vendo Agora que eu achei Ele está ali na região Ele está ali na região Do velocímetro Bem pequenininho Pequenininho para caramba Meu amigo Ainda bem que eu estava usando A barra de informação Lá em cima Ele fica ali debaixo Do velocímetro Na edição Vou mostrar para vocês Vai ficar very good Ele está muito pequenininho Muito pequenininho mesmo Você está doido E a serra não acaba não Gente Olha o posto lá embaixo Estávamos lá embaixo Até agorinha Olha lá A serra não acaba Ficou mais perigosa Que agora É grota Grota do Garrafão Nossa senhora Ai 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 Querendo olhar para a grota Ali Quase que eu me dei mal Grota do Garrafão Que é o nome do bagulho Olha isso velho Que serra Sinistra Sinistra Lá atrás Eu li rapidinho Eu tinha lido Garota Nada a ver O negócio é grota Grota do Garrafão Olha isso velho Sinistra a parada Sinistra É muita pedra Olha isso Olha isso Olha o precipício Está embaixo Ave marinha Ainda bem Não está vendo ninguém Do outro lado Eu estou passando aqui Correndo um perigo danado Mais pedra Que a esquerda Gente Você está doido Meu amigo Você está doido Olha isso Os caras fizeram um monte De contenção de concreto Aqui Esses pedregulhos Não caem aqui para baixo Que perigo Sobe chuva Reduz a velocidade Beleza Essa serra aqui Condestindo a Teresópolis Se eu não me engano É isso Teresópolis Sinistra 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 Estava só o sun Ali até agorinha Santinha Do dedo de Deus Olha isso Tem até uma paradinha Ali Um ponto turístico Para o pessoal tirar foto Olha ali Caraca O pessoal do mapa Aqui pensou em tudo Os caras pensaram em tudo A gente só vai subindo Meu amigo A serra é infinita Gente Não chega mais não Teresópolis Já está apontando ali No mapa Vamos ver quantos km faltam Falta 81 km ainda É Tem muito chão Para rodar Que serra sinistra 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 Deixa eu desativar o GPS Vamos deixar a barra de informação Por enquanto Sinistro Cabuloso demais Cabuloso demais Já tem umas paradinhas Ali na frente Parece que é tipo Uma lanchonete Que tem ali na frente Pelo mapa Está até marcando Rodoviária Ali na frente Está uma parada ali Eu acho que é isso mesmo A rodoviária Vamos chegando lá Para ver Que serra Cabulosa Estou perplexo até agora Essa serra aqui Sensacional Você descobriu Uma nova vista panorâmica Olha isso O lugar que é vista ainda Fim da serra Meu amigo Olha isso lá embaixo Olha lá embaixo Ave Maria Mirante Sobre Não sei o que lá Nossa Guapimirim Que é o nome da cidade Olha isso aqui Tem um local até De tirar foto E dá para tirar foto Mesmo ali Está uma paradinha ali Caraca Olha isso Sinistro 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 Bonito pra caramba Já tem um ponto de apoio Pessoal da rodoviária Para Rodoviária Não Cruzão Para ali para tirar foto Que da hora Que da hora Já valeu a viagem Passar por aqui Já valeu a viagem Apesar da serra Estar sinistra Já valeu a viagem Que da hora Aquela paisagem É uma pina Que não dava para parar ali Eu tinha que ter Piscado a seta antes Deu vontade de parar ali Para ver como é que funcionava Aquela parada Ali era um local de vista Panorâmico Talvez era para tirar uma foto Ali daquele monte de morro Só que eu cheguei Em uma posição meio ruim Se eu fosse encostar ali Eu não ia conseguir Mas deu vontade De encostar ali Para ver como é que era Cabuloso demais Cabuloso demais Estou acelerando 100 por hora já Vou ter que virar a direita Aqui na frente Terezópolis Nova Friburgo Se não me engano A cidade é Nova Friburgo Meu destino É Nova Friburgo Aqui Eu tenho que virar aqui na frente Já vou segurar Piscando a seta Se não me engano É isso Se não me engano É Nova Friburgo Que é a cidade de destino É tanta cidade diferente A gente esquece Para virar a direita Beleza Beleza moça Estou passando ligado Eu vou devagarzinho aqui Para olhar Se não vem ninguém Debaixo Está livre Bora Beleza GPS com voz Ajuda muito Velho Nova Friburgo É isso mesmo Temps com voz A ajuda de uma gente Só fica perdido Se vai moscar na missão Nova Friburgo A 64 km Beleza Meu destino Está a 38 Então só agradece Pelo visto Eu não vou ter que entrar Muito para dentro Da cidade não Então só agradece Gente Bora A pista aqui Está ruim ainda Pista simples Sem acostamento E numa subidinha De morro Cabuloso Cabuloso Vamos embora Pista simples Assim sem acostamento É muito perigoso Ai Certei botão errado Perigoso demais Pista sem acostamento Muito perigoso mesmo Até agora Eu não coloquei A câmera cinematográfica Né gente Bora Dali Tchau Tchau. Tchau. Deve ser cidade montanhosa, né? Deve ser cidade montanhosa chegando com a neblina ferrada aqui, ó. Irá à direita aqui, ó. Mas primeiro tem que fazer essa curvinha pra esquerda, né? Cuidado aí, caminhão. Cuidado aí, caminhão. Por favor, não bate, né, boss. Você passou sem bater. Só agradece, velho. Ali foi muito azar. Chegou um caminhão. Eu de caminhão e outro caminhão vindo contra mim. Foi perigoso aquilo ali, porque a rua é pequenininha. Estreitinho, ó. Abriu. Estreitinho ali foi perigoso, velho. Perigoso pra caramba. Perigoso pra caramba. Se o carinha não para o caminhão dele, eu tinha batido. Se o cara fosse doido igual eu sou, eu tinha batido nós dois ali, ó. Ave Maria. Prepare-se para virar à esquerda. À esquerda. Então eu coloco o GPS aqui aqui dentro. GPS não, né? A câmara interna. Vou virar aqui, ó. À esquerda, nessa rua aqui, ó. Vire à esquerda. Beleza. Só esse pedaço não abri, né? Senão eu podia abrir logo. E aí, sinal. Vai abrir ou não, sinal? Amém. Bora. Devagarzinho. Câmara externa pra ver se não vem ninguém. Porque pela interna aqui dá pra ver não. Só via a traseira daquele caminhão ali, ó. Vai passar em cima da calçada, doido. Beleza. Tem empresa essas aqui, né? Prepare-se para virar à esquerda. Pós-pad aqui, ó. Deixa eu ir lá pós-pad. Beleza. Nessa empresa aqui, ó. Pós-pad. Bora dar ela, então. Devagarzinho pra poder entrar na empresa, né? Porque ultimamente vocês estão ligados. Chegamos ao seu destino. Tô conseguindo entrar nas empresas não, menino. Não sei. Chefe, finalmente cheguei. Por favor, onde é pra descarregar essa paradinha da Seasa? Ih, rapaz. Deu ruim pra ser, hein, carroceiro. Carroceiro não, caminhoneiro. Ave Maria. Deu ruim pra ser caminhoneiro. Você vai ter que manobrar lá no fundo da empresa. Aí, aí, eu trolei, hein. Aí, eu trolei. Chamei. Chamei agente carroceiro. Só emagrece, caminhoneiro. Tá doido. Não doidou a cabeça. E olha como é que tá de nevoeiro, velho. Tem muita nevoeira aqui dentro. Eu já tive que fazer manobra na empresa assim e eu chorei. Não tive que manobrar desse jeito. Vamos ver se aqui eu vou conseguir fazer a manobra, né? Deixa eu pensar de um jeito diferente aqui. Vou puxar mais aqui pra frente. Pra ver se eu consigo... Consigo manobrar. Vou puxar aqui pra frente. Vamos ver se vai. Vambora. Tomara que dê tudo certo. Se não tiver chegando lá na frente, eu vou tentar virar o caminhão todo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer a boa agora. Aqui eu já vou começar virando tudo. Vamos ver se vai dar pra ir. Ai, fui cedo demais. Fui cedo demais. Fui cedo demais. Vai virar ali, mas vai dar errado. Fui muito cedo. Fui que puxar mais. Fui que levar mais pra lá. Comecei a virar muito cedo ali, velho. Ia dar pior. Deixa eu ver se agora já dá pra ir jogando o reboque. Lá pro canto. Vamos ver se aqui vai dar certo. Não vai dar certo, Diego Querido, velho. O plano foi bom, só que a execução falhou. O plano foi bom. O reboque ali só deslizou no mesmo lugar, mas tá bom. Consegui, consegui virar o reboque. Só puxar pra frente agora e alinhar. Puxo tudo pra frente aqui, ó. E vou vindo de ré e tá safe. O plano foi bom, Tim. Só que a execução falhou. Eu queria fazer o reboque só deslizar lá no local de descarga já. É o que eu queria fazer, só que eu não consegui. Deixar ele deslizando já na direção ali, ó. Devagarzinho. Só ajustando de pouquinho a pouquinho. Não escapa, não. O que vai dar nóis, gente? O que vai dar nóis? Eu achei que eu ia sofrer, mas consegui fazer a boa. Dessa vez o cérebro funcionou. Dessa vez o cérebro funcionou. Tá escapando só um pouquinho, mas eu vou ajeitando aqui, ó. Tô deixando escapar. Tô moscando a missão, mas pelo menos eu consegui fazer a manobra. Deixa eu tentar consertar tudo agora. Beleza. Ah, Tim, vai ficar um pouquinho torto. Eu sou muito ruim, velho, pra poder manobrar caminhão de ré. Do nada eu deixo o caminhão escapando. Mas vai dar pra ajeitar aqui, ó. Vai dar pra ajeitar. Ficou perfeito? Quase, quase. Mas tá bom demais, Tim. Tava bom demais. Olha isso, vamos integrar e entregar. Bom demais. Tá lá, gente. Foram percorr... Ó, destino. A carga era carga de maçã. Eu nem vi o nome da carga. A carga era de maçã. A gente pegou no Seasa, né? Eu nem me liguei, velho. Não olhei nada. Pegamos a carga lá no Seasa. Nem olhei peso, não olhei nada. Mas foi da hora. Foi carga de maçã. Transportada de Nova Iguaçu para Nova Friburgo. E deu nóis, Tim. 230 quilômetros percorrida em 4 horas. E, meu amigo, olha o consumo. Como é que vai? 245 litros de diesel. Mas GG, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais este episódio da série. Siga bem, Caminhoneiro. Então, deixa aquele likezão, beleza? Para dar aquela força. Se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza? Para você não perder nenhum vídeo. Caso ainda não tenha feito. E é nóis. Então, por hoje é só. Espero vocês no próximo vídeo. Eu muito obrigado e... Fui! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto